Música 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 Comecei Então Eu voltei É isso ai galera Eu voltei Depois de feito mesmo Vem fazer rapel Depois de um grave sg Noque Não de rapel É Eu fiquei parado Há 6 metros Mas eu voltei Vem vindo Aí Grupo Schuster Advents A todos os grupos Principalmente ao meu amigo Schuster Até a próxima doutor Nós vamos nos encontrar ai no próximo game E vamos fazer uma grande descida Eu desejo as suas melhoras Aí no final A sua força impressa Estar ai conosco Para grandes aventuras Grupo Schuster Advents Um grande abraço Música 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 Se inscreva no canal.